Uma reportagem exclusiva com o ídolo hispano-americano Manolo Otero. A música faz parte do seu mais recente LP. E pela primeira vez fora da temporada de carnaval, essa cantora chega às FM de todo o Brasil. Exclusividade do show especial, Firme, Forte. Durante muito tempo, ele foi o líder dos Comodos. E agora lança o segundo LP independente, que já é o mais vendido nos Estados Unidos. All Night Long, o sucesso de Lionel Richie, o sucesso de Martinho da Vila, um cantor e compositor que já conquistou o seu espaço na música popular brasileira. Tudo começou com Muito Estranho. E agora ele lança o segundo LP com uma música que já é sucesso. No show especial, Pessoa, Dalto. O samba de volta ao nosso programa. Agora com o talento de Roberto Ribeiro, Algemas. Para você no show especial, continua a reportagem de Bob Floriano com Manolo Otero.